Eu fiquei nervoso Estava muito no meu morro Venha por roteiro Ele teve lá em casa Em roda da brasa O seu companheiro Dava o João Guerreiro Também o polaco Tomei um churrasco Lá no meu terreiro Tomei um churrasco Assombrado branquinho Ele me dizia Eu não posso beber Veloso tu sabe O quanto eu gostava Se eu continuava Eu ia morrer Não veja que droga Morte é a terceira Este companheiro O que te adiantou Deixou a bebida Pra salvar a vida Que a morte atrevida Se abortou e matou O Rio Grande inteiro Sentiu tua morte Como eu não suporto Conhece a verdade Por isso é que eu fiz Essa barça sincera Pra imitar como era A tua toada Que tava com Deus Que eu vi nesta hora Abrar minha memória Pra ser um cantador Eu quero cantar Um pouquinho daquilo Lá bem no estilo Que você cantou Quem é que não sente A morte de um amigo E o Vargas comigo Era mesmo que irmão Chegava lá em casa Cantando e brincando E sempre falando Que me dá uma mão Veloso tu grave Eu vou te ajudar E o que precisar Tu conta comigo Quem é que esperava Que a morte é a terceira Que é ser tão ligeiro Buscar meu amigo Eu vi teu retrato Depois definado Que tinham botado Você no jornal Ali explicava O acontecimento E o grande talento Do cantor bagual Eu fiz essa letra Pra te homenagem Se eu tiver coragem Quando eu fui gravar Eu quero botar Na capa do disco Homenagem ao Francisco Pra eu te ajudar